Neste momento, daremos início à solenidade de celebração da Semana da Habitação, que traz como tema os 15 anos da Lei de Atis e as perspectivas para a habitação no país. O objetivo do encontro desta noite é promover uma reflexão acerca do histórico da lei, desde a formulação da ATME em 1976 até sua promulgação em 2008, como lei federal. A viabilização da Lei nº 11.888, de 2008, as ações desenvolvidas pelo CAL e pelas entidades de arquitetura e urbanismo para materializar a Lei nº 11.888, de 2018, e comprovar que é possível fazer. A Semana da Habitação, 2023, um ponto de encontro anual do CAL com a sociedade, para que possamos avaliar os avanços, retrocessos e desafios acerca deste tema no país. Nos anos anteriores, o evento foi realizado próximo ao dia 21 de agosto, uma forma de marcar a data nacional do dia da habitação. Neste ano, antecipamos o calendário para o mês de julho, em uma organização conjunta entre o gabinete da presidência e as comissões responsáveis pelo debate do tema do CAL Brasil, a Comissão de Política Profissional e a Comissão de Política Urbana e Ambiental, além da parceria com o CAL Sergipe, que nos recebe aqui em Aracaju. Convidamos à frente a presidente do CAL Brasil, senhora Nádia Somek. Convidamos à frente a presidente do CAL Sergipe, senhora Heloísa Diniz. Convidamos à vice-presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe e prefeita de capela, senhora Silvani Mamlaki. Convidamos ao prefeito de São Cristóvão, o senhor Marcos Santana. Convidamos à frente a secretária nacional de Habitação, substituta, senhora Alessandra Dávila Vieira, neste ato representando o secretário Ailton Madureira de Almeida. Convidamos à diretora de Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhora Isadora Gama Brito, neste ato representando o ministro Márcio Macedo. Convidamos ao coordenador-geral de Articulação e Planejamento da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, o senhor Flávio Tavares, neste ato representando o secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões. Convidamos ao senhor Júlio Filgueira, coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica do Governo do Estado de Sergipe, neste ato representando o governador Fábio Mitidieri. Convidamos à coordenadora do Fórum de Presidentes do SCAL e presidente do CAL Minas Gerais, senhora do Leal. Convidamos à coordenadora do Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo e presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, senhora Maria Elisa Batista. Convidamos à representante do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos, MOTU, senhora Dalva Angélica da Graça. Informamos que cada membro terá cinco minutos de fala. Neste momento, eu passo a palavra para a senhora Dalva Angélica da Graça, representante do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos. Alô. Boa noite. Estou até lisonjeada. Iniciei os dois dias da semana. Eu acho que isso tem um propósito. Acho que a Lei de Atiz tem esse objetivo mesmo, de chegar nas bases, de esforçar-se para chegar até o povo. Estou me sentindo igual pinto no lixo hoje. Eu queria estar em todos os debates, mas não dava. Todos os grupos que participei foram muito bons. Esse ambiente de arquitetos é muito progressista. A gente precisa fazer com que isso se desdobre na sociedade como um todo. A gente tem um trabalho enorme, que se trata da politização, da educação política do nosso povo. A gente sabe que a história não se repete, ela dá saltos. A gente conseguiu vencer nas eleições um governo fascista. Nesse momento em que se retoma as coisas, a gente precisa, com todos os balanços, com todas as experiências, fazer muito melhor. E esse fazer muito melhor precisa enfrentar a tarefa principal do trabalho de base e da educação do povo. E aí não é educação só de estudar para fazer, desenvolver, não. É para fazer mudar. Para fazer mudar de forma que só a vontade popular possa fazer de outra forma, se assim for necessário. Então, acho que esses dias de debate têm sido muito firmes. Estou feliz de estar aqui nessa mesa. Tem amigos nessa mesa. Todo mundo que quer vir aqui nessa mesa. A gente sabe como é enfrentar o debate crítico. Então, dá uma salva de palmas para o meu prefeito, Marco Santana. Eu não moro em São Cristóvão, não. Não moro em São Cristóvão, não. Mas tem que respeitar quem faz as coisas ouvindo. Ouvindo, levando em consideração a história do povo e trabalhando, pensando mais para frente. Então, eu acho que tem uma experiência muito boa que está colocada. E aí não podia deixar de fazer duas questões. Aqui, uma é dizer para o Cal, que obrigada pelo convite, e que nós queremos desenvolver o fomento do Cal, a política de ATIs. Nós temos um movimento nas quatro cidades da região metropolitana. Estamos disponíveis. A maioria tem problemas fundiários, conflitos judiciais, que a gente debatiu bastante hoje, mas que é possível, sim, a gente iniciar processos que podem dar resultado para a gente, pode ser exemplo para o Brasil. Vai ser assim lá na Cabrita de São Cristóvão. É ruro urbano, viu? O debate que hoje a gente estava fazendo levava em algumas considerações algumas coisas rurais. Mas tem outros exemplos urbanos também que a gente está enfrentando aqui na capital e que pode ser exemplo. Os meninos do Trapiche, da Chão, vem aí, entrando lá para fazer. No dia desse, eu fui indagada bem assim. Qual a certeza que a gente vai ter que o nosso trabalho intelectual vai ser recebido pela prefeitura? Aí eu disse, nenhum. A certeza você vai ter de que esse povo teve uma assessoria técnica. Ele não foi lá só com a vontade de lutar, porque a vontade de lutar e a organização, o movimento fez, mas ele foi lá com o documento técnico de estudantes, de pessoas, de professores, porque eles têm bons professores também, que puderam embasar isso. Então, não é uma luta simples enfrentar o solo, o chão da cidade. Lá estão todas as contradições, desde a especulação imobiliária até o conservadorismo, o bolsonarismo, está tudo ali. Mas é dessa dificuldade que a gente enfrenta que vai sair o novo, que vão sair as mudanças que a gente precisa. Então, que a lei de Atiz e o Cal pelo Brasil... Agora eu quero ficar amiga do Cal Brasil também, porque eu já sou amiga da Eloísa. que o Cal pelo Brasil seja essa ponte. A gente tem pontes também dos movimentos em todos os estados. Queremos fazer isso daí, para que a gente possa contribuir nesse avanço. Os próximos anos são de desafios, de desafios e grandes mudanças, para que a gente possa ser essa ponte de exemplo que vai se propagar, que vai construir futuros. Tem coisa que a gente nem vai ver, mas tenho certeza que aquela pitadinha de mudança que a gente colocou ali, ninguém apaga. É isso. Muito obrigada, senhora Dalva. Eu tinha mais um recado. Posso? Pode. É um recado um pouco indelicado. Mas eu vou fazer. É para o nosso ministro, Márcio Macedo. A gente aqui em Sergipe construiu a duras penas um instrumento de comunicação popular, que se chama a expressão sergipana. E a gente está sendo processado por ele, por Márcio. Eu sei que, se conversar direitinho, resolve. Não precisa processar. A gente não quer brigar na justiça. A gente já está brigando. Mas a gente quer resolver na conversa. Estamos entre esquerdas. E nós temos entendido que é hora de fortalecer as frentes que o governo tem feito. A gente tem feito isso. A expressão sergipana fez uma dura luta pela vitória de Lula. Enfrentou a classe média. Processou até síndico, que queria proibir a gente de botar a bandeira de Lula. Não sei se vocês viram essa campanha. Fomos nós que fizemos. E ganhamos essas eleições. Então, a gente acha que quem lutou de forma popular... Porque a gente tem nem dinheiro para pagar, viu? Se perder. Se perder, a gente vai fazer uma campanha para arrecadar. Então, a gente queria fazer essa sensibilização aqui, coletiva, porque, de todas as formas, eu já fiz. Já liguei para todo mundo, todos os amigos. Só não consegui falar com ele. Se ele viesse, eu já ia falar. É isso. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Antônio Ferrari, representando o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. O senhor Breno Garibaldi, vereador de Aracaju. A senhora Sônia Meire, vereadora de Aracaju. A senhora Maíra Campos, superintendente do IFAM Sergipe. O senhor Daniel Diniz, representando o CREA Sergipe. O senhor Elson Moizinho, do IAB Sergipe. O senhor Márcio Costa, coordenador do curso de arquitetura da UFIS. Nosso muito obrigada. E agora passamos a palavra para a senhora Maria Elisa Batista, coordenadora do Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo e presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Obrigada. Boa noite. Vou saudar... Eu leio porque, então, eu me perco. Eu queria saudar todos os colegas de mesa e na pessoa da presidente do Tal Sergipe, Heloísa. Saudar vocês, Heloísa, que nos recebe aqui. E é uma alegria a gente estar nessa celebração dos 15 anos de aprovação da Lei 11.888, essa lei da assistência técnica, a ATS, que foi sancionada pelo presidente Lula em 2008. E é uma alegria maior ainda a gente estar aqui representando o Colégio de Entidades Nacionais do CalBR, que tem no seu bojo a Asbeia, a ABAP, a FNA, essa organizadora do importante seminário que aconteceu em Campo Grande, em 2005, onde se desenhou a feição atual da lei, construída a partir da proposta de um grupo de arquitetos e do projeto de lei do arquiteto e deputado federal Clóvis Ilgren Fritz, e levada a termo pelo arquiteto e também deputado federal Zezel Ribeiro, dois amigos que tanta falta fazem nesse momento. No CEAU também estamos nós, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, e a FENEA, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, que criou os escritórios modelos e trouxe para a vida acadêmica a realidade das nossas periferias e continua ainda hoje, todos esses anos, a construir um trabalho comprometido com o direito à cidade e à arquitetura. E a importância dessa comemoração também vem da vitória da campanha liderada pelo IAB Alagoas, na pessoa do presidente Pablo Fernandes, que está por aí, nessa campanha vitoriosa, no plano plurianual participativo do governo federal, de termos um arquiteto para cada 20 mil habitantes no Brasil. E as experiências incríveis, os debates que a gente acompanhou nesses dois dias, mostram esse acerto da longa luta, tanto pela aprovação dessa lei, que faz equivaler ao nosso ofício de arquitetos e urbanistas, à saúde pública e à defensoria pública, quanto o acerto dessa campanha por termos arquitetos a trabalhar por quem mais precisa, lado a lado com os movimentos populares, com as entidades e com o conselho. Essa semana também reafirma para nós essa certeza de que a arquitetura é um fator irredutível na construção de um país democrático, plural e inclusivo. e nos mostra também que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Elisa. Passamos a palavra agora para a coordenadora do Fórum de Presidentes dos CAL e presidente do CAL Minas Gerais, senhora do Leal. Boa noite a todas e todos. Queria saudar essa mesa tão bonita, cheia de grandes mulheres, e as autoridades presentes, o prefeito São Cristóvão, o representante secretário. Gente, eu vou pedir desculpa, porque eu falei o dia todo no Fórum de Presidentes, que a gente também está com o evento do Fórum aqui, então a minha voz está já pifando um pouco. Eu queria falar só uma lâmina lá de Belo Horizonte. A conselheira Rose Guedes, nossa colega, postou no meu WhatsApp uma lâmina da apresentação do grupo de trabalho de pesquisa do IPEA, de Atis, que dizia da noção de saúde, da saúde pública e da saúde de moradia digna, que ela não se restringia só à saúde da edilícia sanitária, das paredes, da solidez da casa, da moradia, mas de toda a área externa, interna, de toda a área, toda a segurança, do paisagismo, da ambiência e toda a área urbana e a área que asseguram a dignidade do lugar de vida. Eu fiquei super tocada, porque aí vem o meu depoimento, que é o que a gente busca, e a gente estava preparando uma campanha no nosso CAU em Minas e a gente queria falar do papel do arquiteto, não como o dono da verdade, o dono de quem sabe fazer a melhor cidade, a melhor casa, o melhor lugar de se viver, mas a gente queria uma visão humanista de um agente transformador, colaborador dessa participação, porque a casa, todo mundo tem a capacidade de fazer sua casa, todo mundo tem como cuidar do seu lugar, e a gente entra como um colaborador, colocando o nosso conhecimento à disposição para poder catalisar e ajudar, não só a edificar novas casas, mas, principalmente, a melhorar a condição delas e do habitar, do habitar em volta. E aí esse conceito fica mais amplo. E a gente estava procurando um mote, e a gente estava procurando, exatamente por uma coincidência, a gente falou de lugar no mundo, que o projeto de vida do arquiteto, dos arquitetos e urbanistas, eu sou urbanista, e o espaço público para mim é precioso, é talvez a maior parte do meu portfólio, do meu currículo, praças, espaços públicos, de que o nosso projeto de vida é melhorar o lugar das pessoas no mundo. E aí coincidiu inteiramente o lugar de vida com o lugar no mundo. Então, eu fico muito feliz de estar participando, presidente Nádia, desse momento, dessa gestão. é uma gestão onde não só o CalBR, mas como os calos dos estados estão priorizando olhar para os lugares de vida. E, com o nosso trabalho, com a nossa disposição, colocando o nosso conhecimento à disposição, com toda a humildade, e de forma humana e participativa, com todos os agentes, melhorar o lugar de vida nosso e das pessoas mais vulneráveis e que mais precisam desse habitar. E, todos nós, o planeta precisa de um habitar melhor. Então, em nome dos presidentes, que têm muitas boas práticas, todos os estados estão se empenhando em fazer trabalhos de atis e implementar essa lei, em mostrar, em fomentar, em mostrar caminhos e nortes de que ela pode ser muito bem-sucedida em larga escala e que o governo deveria olhar para isso, que é essa saúde do habitar. É melhorar o lugar de vida e cuidar das pessoas. Então, é com muito prazer que estou aqui com essa entrega linda, com esses 15 anos e com o trabalho dessa gestão que, desde o primeiro dia, afirmou que esse era o objetivo do Cal, que era melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora do Leal. Registramos também e agradecemos as presenças dos conselheiros federais do Cal Brasil, dos presidentes dos CAUs estaduais e da senhora Andréa dos Santos, presidente da FNA. Muito obrigada. Passamos a palavra agora para o senhor Júlio Filgueira, neste ato, representando o governador Fábio Mitidieri. Muito boa noite a todas, a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa de duas presidentas, presidenta Nádia, presidenta Heloísa. Eu tive a honra de atuar como secretário de esportes em São Paulo, na gestão da prefeita Marta. E, naquela ocasião, tínhamos, e guardo isso com muito carinho, na Nádia, fonte de inspiração, talvez de uma arquitetura humanista que transforma, que ressignifica, que emancipa. E foi dessa inspiração que eu fiz um filho arquiteto. Não me tornei arquiteto, mas sou um orgulhoso pai de um arquiteto, hoje um garoto começando na sua carreira. Queria saudar, em especial, dois colegas que estão aqui no auditório. Em nome desses dois colegas, todos os presentes. Colega Sérgio Ferrari, secretário de Infraestrutura, e também presidente da Imurbi, aqui em Aracaju. E a colega Shirley, que coordena uma iniciativa do Instituto Banese, do Governo do Estado, iniciativa chamada Projeto Projetar-se, que é uma iniciativa de fomento, de apoio, de assistência técnica aos municípios sergipanos, que tem sido premiada por todo o país pelo empenho, pelo alcance que pode ter a assistência técnica que o poder público tem que fazer. Eu confesso a todos e a todas que preferia estar na plateia, porque me dirigindo para cá, o governador Fábio estava também em deslocamento, mas, como havia necessidade de anteciparmos aqui o início do nosso evento, já estava um pouquinho atrasado, ele ainda estava no Palácio Museu Olímpio Campos, precisava se dirigir até a sua residência, que o impediu de estar aqui. Mas, não sem antes me pedir que fosse portador de uma mensagem. Acho que o governador Fábio Mitidieri e aqui o prefeito de São Cristóvão Marcos, talvez seja também um bom exemplo na nossa gestão sergipana, o governador Fábio Mitidieri não abre mão e considera imprescindível o papel que tem o poder público como um articulador, como um fomentador, como um direcionador de políticas de habitação de interesse social. Acho que a política de habitação de interesse social pode ter, talvez, como ponta de um iceberg, a casa que é entregue ao cidadão, mas ela diz muito mais do que isso. Ela diz sobre que tipo de cidade queremos construir, ela diz sobre que tipo de cidade queremos legar para os nossos filhos, legar para os nossos netos. Ela diz que tipo de sociedade aspiramos. Portanto, há nessa visão a perspectiva de que é preciso transformar. E a arquitetura pode, e já deu provas disso na nossa história, na história do Brasil, na história do mundo, na história como o homem, como a civilização ocupou o nosso planeta, a arquitetura deu provas de que isso pode ser feito com compromisso, que isso pode ser feito com responsabilidade social, que isso pode ser feito com responsabilidade política, ambiental, e que não é preciso apenas esperar que o mercado regule essas relações. É preciso respeitar o papel que tem o mercado, dialogar com altivez com o mercado, mas, sobretudo, estabelecer políticas públicas claras de como nós queremos ocupar a cidade, que tipo de cidade queremos ocupar e construir. E não há como fazer isso se o poder público abre mão do seu papel, do papel de liderança que precisa ter. O governador Fabio Mitidiere, governador que recebe a todos e todas que vieram a Sergipe, está propondo um diálogo, já fomos portador dessa mensagem com a nossa presidente Luísa, O governador quer desenvolver um programa de habitação de interesse social, um programa de artista, um programa de assistência técnica, um programa que tem, e me permita, prefeito Marcos, talvez numa iniciativa inovadora que o CAL lidera, junto com o senhor em São Cristóvão, uma possibilidade de levar os 75 municípios à condição de que a moradia precária, de que a submoradia, ou mesmo que o déficit habitacional possa ser algo para a gente ler na história, mas que deixe de ser uma triste fotografia do nosso país. O presidente Lula, com o relançamento do Minha Casa Minha Vida, me parece deixar claro que essa mesma diretriz vai ser observada nacionalmente. E, de nossa parte, apenas a satisfação, a honra, o orgulho de poder partilhar desse desafio. Então, a todos que vieram a Sergipe, aos colegas que aqui moram, residem, trabalham, a nossa saudação, o nosso desejo de grande êxito ao evento, as nossas mãos estendidas para a parceria, para o compromisso e para o trabalho. Temos muito a fazer, porque o nosso povo tem, na moradia digna, um direito fundamental. E esse direito, tanto quanto o direito à educação, à saúde, à segurança alimentar e nutricional, é um direito que nos faz humanos. Então, é preciso que nós, agentes públicos, estejamos a serviço desse direito fundamental. Parabéns pelo evento, gratidão a todos e a todas. Obrigada, senhor Júlio. Passamos agora a palavra para o senhor Flávio Tavares, neste ato, representando o secretário nacional de periferias, o senhor Guilherme Simões. Olá, muito boa noite a todas e a todos. Queria parabenizar primeiro o CalBR pelo evento, especialmente a presidenta Nádia, a colega Heloísa, aqui anfitriando o evento. Acho que é uma oportunidade simbólica e histórica, presidente, a gente está comemorando aqui os 15 anos da lei da assistência técnica no evento aqui no Nordeste, reunindo as assessorias técnicas do país, que são aquelas que fizeram mover a montanha de fazer valer a lei da assistência técnica nos territórios. Eu acho que nós temos um legado construído nesses 15 anos, um legado, infelizmente, muito pouco promovido pelo Estado brasileiro. Essa foi uma conquista dos movimentos sociais, da sociedade civil. E a gente teve, infelizmente, um balanço de muito pouco aproveitamento do poder do Estado para mover essa lei da assistência técnica. Mas eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade histórica a partir desses 15 anos com a reconstrução do país, a recriação do Ministério das Cidades e agora, no lugar de fala que eu estou aqui enquanto coordenador-geral na Secretaria Nacional de Periferias, uma secretaria inédita dentro do Ministério das Cidades, que também significa um marco histórico dentro dessa política urbana no país, a gente precisa aproveitar para olhar para a frente e impulsionar um novo marco histórico. Eu acho que, em nome do Secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, que, infelizmente, não pôde estar aqui, fez muita questão de vir mesmo, porque entende que este é um espaço importante de debater com a sociedade civil, com as assessorias que fazem e fizeram essa história. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar um pouco desse momento histórico. ele é uma figura que adveio dos movimentos sociais, da luta pela moradia, do movimento antirracista, do movimento negro, e é uma liderança que ocupa agora esse espaço no poder executivo para fomentar uma série de outras questões. Eu acho que eu queria trazer um pouco dessa perspectiva, que é importante a gente lembrar esses marcos simbólicos da ocupação desses espaços de poder. Eu acho que a gente tem lutado muito por essa diversidade nesse espaço, nós estamos constituindo isso com muito vigor na secretaria, eu estar ocupando esse espaço também, vindo do Nordeste, vindo desse processo de assessoria técnica também, é muito simbólico e nós estamos querendo implantar uma nova lógica no paradigma da intervenção nas periferias. O que é que a gente está fazendo? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí sobre algumas coisas que estão na rua. A gente tem feito um processo de mobilização muito grande na sociedade, porque não adiantava a gente criar essa estrutura tão simbólica, uma secretaria de periferias e a gente começar a pensar novamente uma política para periferias desde Brasília, desde o gabinete do governo federal. Então, a gente tem construído um processo de muita mobilização nesses territórios periféricos a partir da caravana das periferias. E essa é uma estratégia importante de mobilização, porque nós queremos inverter um pouco também a narrativa do que está sendo colocado para as periferias como um lugar de carência, como um lugar de vulnerabilidade, mas, como ele sempre tem dito, periferia também é lugar de muita potência. A periferia é um lugar e quem trabalha com assessoria técnica sabe como isso é importante. Então, a caravana das periferias tem esse foco. E, em paralelo, vocês devem ter visto, também foi lançado muito recentemente o Prêmio Periferia Viva, um prêmio que premia justamente as organizações socioterritoriais que fazem a diferença nas periferias do país, aquelas organizações que fazem projetos independentes, muitas vezes, da valorização do Estado, da valorização do poder local e fazem a transformação para a redução das desigualdades socioterritoriais nesses espaços. Nunca se teve um prêmio na história do país pelo Poder Executivo que premiasse as iniciativas das periferias feitas pelas periferias e para as periferias. Então, isso a gente acredita que é muito importante simbolizar e premiar essas iniciativas, mais do que reconhecer, para que a gente possa dar um novo lugar de protagonismo para a construção da própria política pública. E aí eu termino justamente mostrando que essas duas estratégias principais, a Caravana das Periferias e o Prêmio Periferia Viva, eles são pilares fundantes para a construção desse novo marco, desse novo programa dentro do governo federal, que é o programa Periferia Viva. Esse programa está em fase final de ajuste pelo centro de governo, Casa Civil e Presidência, e deve ser lançado muito em breve. E ele tem uma componente fundamental. Primeiro, a articulação multissetorial do governo. Isso é muito importante. A gente tem uma avaliação dentro do Ministério das Cidades que nós fizemos políticas extremamente importantes de melhora, de fomento da infraestrutura nesses espaços. O programa do Parque Urbanização de Favelas foi um dos maiores programas do mundo que interviu em periferias. mas ele teve as suas limitações de temporalidade, de participação social, de outras dimensões da vida urbana. E agora, quando a gente cria o Periferia Viva, a gente acha importante a gente agregar todas as outras políticas que fazem parte da transformação desse território. Saúde, educação, cultura, desenvolvimento social. Esse é o marco principal do Periferia Viva, articular as políticas públicas para chegar no território. E como é que a gente articula tudo isso para chegar no território de maneira qualificada, para a gente ter projetos melhores? Só a assessoria técnica é capaz de fazer isso. Só a assessoria técnica é essa entidade que vai estar ali na ponta, instalada, conversando, próxima da população, próxima da mobilização, que vai ter condição de fazer essa interlocução. Governo federal, governos estaduais e municipais e todas as entidades que estão ali trabalhando naquele território. Então, esse é o marco diferencial, o segundo marco diferencial do programa Periferia Viva. É a instalação de escritórios, de entidades, de postos territoriais nesses lugares que vão preceder a qualquer tipo de intervenção nas periferias. E aí, eu já convido vocês nesse pouco tempo aqui, amanhã a gente vai ter uma apresentação um pouco mais alongada para a gente mostrar o modelo lógico desse programa, que, como falei, ainda está em fase de finalização, mas vai ser lançado. E eu acho que é muito importante fazer esse anúncio aqui, convocar vocês que são assessorias técnicas, que estão fazendo essa diferença nos territórios, que muitas vezes, como foi falado aqui hoje, atuaram a partir de voluntarismo, a partir de editais X, Y, Z, que têm a sua especificidade, são importantes. Eu tenho dito sempre, a gente participa de muitos eventos que o CAL promove em vários estados, o CAL-BR também. O CAL foi fundamental nesses 15 anos. Sem o CAL, a gente não teria esse mercado, essas entidades hoje produzidas no país. Mas o CAL tem a sua limitação. A assistência técnica para a habitação do interesse social precisa ser uma política de Estado. E esse é o passo que nós queremos dar. O Ministério das Cidades, a partir da Secretaria Nacional de Periferias, muito em breve, estará lançando um edital de chamamento para a pré-qualificação de organizações da sociedade civil que vão prestar assessorias técnicas. Então, todas as organizações, os entes locais que vão se habilitar para fazer urbanização, para fazer intervenção nos territórios periféricos, vão ter que necessariamente chamar aquelas entidades de assessoria técnicas pré-qualificadas no Ministério das Cidades. Esse é um novo modelo, é um novo marco. E eu acho que a gente está falando disso aqui com esse novo horizonte nos 15 anos da Lei de Assistência Técnica. É um marco, de fato, para a união e reconstrução do país. Muito obrigado, gente. Obrigada, senhor Flávio. Passamos a palavra para a senhora Isadora Gama Brito, neste ato, representando o ministro Márcio Macedo. Boa noite a todas e todos. Muita felicidade de estar aqui na minha terra num evento, enfim, tão importante como esse. Queria saudar aqui a mesa em nome de Eloísa, uma presidenta, como a gente disse, que é Peno Barro, que compreende a importância de articular as políticas e os debates a partir do lugar onde se pisa e cumprimentar todos os presentes em nome de uma companheira muito aguerrida, parceira dos movimentos sociais e dos debates de construção de política pública, Babi, Bárbara, e dizer que, enfim, é muito importante esse evento, saudar o CAL pela organização, um debate que é central, que é o debate do direito à cidade, que é o debate, o momento de reconhecer a importância dos 15 anos da lei, mas de avançar para um debate de ampliar a eficácia, de torná-la mais próxima a uma política pública de Estado, a uma política pública mais efetiva e num momento muito importante de reconstrução do país, num momento em que as políticas públicas voltam, as políticas públicas que são mais importantes para a dignidade do povo brasileiro, num momento em que volta mais médicos, num momento em que volta farmácia popular, num momento em que volta o Minha Casa Minha Vida, em especial entidades que eu consegui acompanhar bem de pertinho aqui com a Alessandra, e garantir, na construção dessas políticas, uma intensa participação social. Esse é o papel da Secretaria-Geral da Presidência. Já adianto que estamos lá de portas abertas para ouvir. A ideia e a compreensão que o Lula e o ministro Márcio Macedo têm é que a gente precisa entregar políticas públicas com outra qualidade, que esse momento exige uma intensa participação social nesses processos, e um momento em que coisas inimagináveis num futuro, num passado muito próximo, estão acontecendo. A gente talvez nunca imaginou que a gente tivesse no governo federal uma secretaria de periferias, que, em tão pouco tempo, tem feito entregas muito importantes e que está articulando essa política que vai ser fantástica, que é o Periferia Viva. Acho que é importante vocês acompanharem. No momento em que a gente acaba de aprovar o PAA e torna as cozinhas solidárias política pública, e aí eu vou copiar a Dalva dizendo que o meu prefeito foi o prefeito que primeiro recebeu a primeira cozinha solidária de Sergipe foi São Cristóvão que recebeu e acolheu. E hoje a gente dá um passo muito importante no combate à fome, que é transformar as cozinhas solidárias numa política pública do governo federal. Então, esse momento, esse espaço é muito importante. Reconhecer e socializar essas iniciativas territoriais que o CAL tanto apoiou no Brasil todo é muito importante e reforçar que a Secretaria-Geral da Presidência segue de portas abertas para ouvir os movimentos, para ouvir as organizações, os conselhos, as entidades e espero que vocês batam lá mesmo para nos ajudar a construir políticas públicas com muito mais qualidade e com muito mais participação popular. É isso. Muito obrigada, senhora Isadora. Passamos a palavra para a senhora Alessandra Dávila Vieira, neste ato representando o secretário Ailton Madureira. Boa noite a todos e todas. Nesse momento especial, não só da celebração da lei de assistência técnica, que foi fundamental para a consolidação desse entendimento da importância da assistência técnica dentro dos programas habitacionais, dentro dos programas federais, mas também toda uma reorganização, todo um direcionamento do olhar da arquitetura para onde... Eu gostei muito da sua expressão para onde a vida acontece, para onde realmente precisava se olhar e não estava se olhando. Vou falar um pouquinho da minha formação como arquiteta. Eu lembro que na FAUSPA havia já vozes que traziam isso, mas que eram ainda algumas vozes dissonantes. E hoje você já vê isso muito mais fortemente, você já vê isso como uma constante nas universidades, nas faculdades de arquitetura, em relação a esse olhar, em relação a essa necessidade e a necessidade dessa formação, desse aprofundamento numa realidade que é específica, especialmente quando a gente está falando na assistência técnica aos ambientes autoconstruídos, aos ambientes que são formados, as periferias, então a gente tem aí, eu acho que a gente tem muito a celebrar com a lei de Atis, não só por dentro de conquistas que ela foi consolidando na política pública, nos programas, mas também no próprio exercício e na própria formação dos arquitetos. E com isso tem que saudar, sim, diversas entidades que tiveram um papel fundamental em relação a levantar essa bandeira, a produzir esse redirecionamento, a produzir esses resultados e, claro, o CAL, agradecendo na pessoa da presidenta Nádia, porque é um parceiro de primeira ordem do governo federal também, da Secretaria Nacional de Habitação, em relação à discussão dos programas, em relação à elaboração, a gente vem fazendo acordos de cooperação técnica com o CAL, com o CONFIA, temos aí diversas discussões, principalmente para conseguir colocar de forma mais efetiva, mais, eu concordo, Flávio, que a gente precisa avançar nessa implementação de uma forma muito mais rápida do que está até se acontecendo, mas a gente também tem vitórias aí, nesse momento que a gente está com a retomada do Minha Casa Minha Vida, que a gente está com a retomada dos investimentos na faixa 1 do programa, a gente está aí em plena seleção de 188 mil unidades esse ano, dessas a gente tem aí 58 mil que são para as entidades organizadoras, para os movimentos sociais urbanos, mas também para as entidades organizadoras e movimentos sociais rurais, e por dentro desses programas, por exemplo, a gente tem assistência técnica obrigatória, e só na seleção desse ano, essa assistência técnica obrigatória dessas 58 mil unidades representa um investimento de 390 milhões de reais aí em assistência técnica para a produção pelos movimentos sociais, com as famílias diretamente, e isso com certeza também faz parte de uma conquista da lei de Atis, de uma conquista de todo esse movimento. E uma outra conquista importante aí para a gente estar celebrando é exatamente na nova lei do Minha Casa Minha Vida, ela tem alguns avanços, alguns aprimoramentos, a política pública vai se aprimorando ao longo do tempo, e uma das questões é a diversificação dos atendimentos, que o Minha Casa é muito voltado para a casa nova, para a produção, mas a gente traz novas modalidades, a gente traz alocação social e a gente traz a melhoria habitacional como uma modalidade fundamental para se acessar, para se melhorar a qualidade de vida da população e o acesso à moradia. E esse é um desafio grande, é um desafio que o governo federal vem claudicante ao longo dos últimos anos, mas que a gente agora aprendeu, inclusive, com as questões que não deram certo em programas anteriores, e estamos aí em diálogo, e assinamos, inclusive, semana passada, mais um acordo de cooperação técnica com o CAL, com o CONFIA, para a gente exatamente avançar na discussão do acompanhamento dessas obras, como é que a gente faz isso de forma digital, que a gente faz isso de forma rápida para que isso seja, para que isso chegue na população da melhor forma possível, para que essa assistência técnica, essa melhoria habitacional chegue à sua efetividade. Então, gostaria de agradecer, falar que eu estive aqui esses dois dias e que participei de discussões absolutamente relevantes, profundas, em que a gente pode entrar em debates e é assim que a gente consegue avançar nas discussões, avançar na política pública, avançar nos temas, porque é um desafio, é um desafio bastante grande e é um desafio que a gente precisa avançar, porque a gente está falando aí de 40% dos domicílios brasileiros inadequados. Isso não é um número irrelevante, isso é algo que o Estado precisa enfrentar, isso é algo que o Estado precisa dar resposta e, inclusive, resposta em escala. E é isso que a gente está construindo aí, junto, para a gente conseguir colocar mais essa perna do Minha Casa Minha Vida, enfim, mais essa entrega do Minha Casa Minha Vida a serviço da população. Obrigada. Muito obrigada, senhora Alessandra. Passamos a palavra para o prefeito da cidade de São Cristóvão, o senhor Marcos Santana. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu estava aqui pensando por que é que eu estava aqui, a não ser pela amizade que Elô me tem, dessa relação que nós temos já há muito tempo. eu quero dizer que eu administro uma cidade há seis anos e cinco meses, um município que tem singularidades, que tem características muito particulares, um município que tem duas cidades dentro, dois núcleos urbanos distintos, com vida totalmente distinta, e separados por 14 quilômetros entre eles. Ou seja, não é todo município brasileiro que a gente tem esse tipo de característica. E eu sou prefeito há seis anos e sete meses, sonhei em ser prefeito, e a gente que é prefeito sonha em mudar a cidade, mudar a vida das pessoas, como foi dito aqui por quem me antecedeu, o povo da Alva. E a gente sonha e não sabe como fazer, muitas vezes. E é por isso que aquilo que eu aprendi a fazer é falar pouco e escutar muito e a buscar em quem sabe e quem pode me ajudar como fazer. Por isso que aqui tem alguns arquitetos que trabalharam comigo, aqui a presidente da IFAM, do IFAM, que é a servidora pública municipal, a superintendente da IFAM, que é a servidora pública municipal de São Cristóvão, e eu estou sempre a desafiá-los a mudar a vida das pessoas a partir da mudança dos espaços em que as pessoas vivem. é esse o nosso grande desafio. E é por isso que a gente, eu fico muito satisfeito de poder contar com a presença de arquitetos e do Carl Sergipe lá em São Cristóvão, do Projetar, de Shirley. Isso é importante para a gente, porque nos orienta e nos faz encontrar e transformar em realidade os sonhos que nós tivemos, que nós apresentamos, as propostas que nós fomos às ruas para dizer, olha, eu preciso, eu quero fazer isso, me dê essa oportunidade. Então, quero, nessa noite, parabenizar o Carl Brasil, o Carl Sergipe, por esse evento, dizer que parte dessa equipe estará em São Cristóvão no sábado que vem para conhecer a primeira capital do estado de Sergipe, cidade-mãe de Sergipe, que tem a honra de ter um monumento que é chancelado pela Unesco como patrimônio cultural mundial, a Praça São Francisco. Somente 15 cidades brasileiras têm essa chancela da Unesco. E que, por ser uma cidade histórica, uma cidade tombada pelo patrimônio nacional, uma cidade que nasceu na concepção que ela está hoje lá no século XVIII, século XIX, com problemas seríssimos, por exemplo, de acessibilidade. Estão desafios que nós temos que enfrentar e a gente só pode enfrentar com arquitetos que nos ajudam. Então, parabéns. Muito obrigado por o convite de estar aqui nesta noite. E parabéns a todos vocês. Muito obrigada, prefeito. Agora, com a palavra, a presidente do Cal Sergipe, senhora Heloísa Diniz. Boa noite. Eu vou ficar aqui junto com a nossa maravilhosa emissia aqui, porque, se não, eu sou que nem a Maria Elisa, eu preciso de um papelzinho para eu não me perder, então, vou aproveitar aqui. Então, boa noite, gente, a todas e todos. Mais uma vez, eu queria agradecer ao CalBR por a gente estar aqui organizando esse evento, a gente poder sediar aqui esse evento nacional. E aí, agradeço em nome da Nádia, queria agradecer. E aqui, a minha fala, acho que eu vou... A gente está aqui entre governo federal, município, governo do estado, e hoje eu queria fazer um destaque aí ao nosso Sergipe. Então, aqui, saudando o prefeito, saudando o Júlio, saudando o Dalva, e Isadora, Isadora, a gente sabe que você está lá, mas você é daqui, da nossa terra. E, justamente, porque eu entendo que o nosso papel aqui em Sergipe, a gente tem nossa lição a ser feita, dentro dessa semana de habitação, que é assumir esse compromisso sergipano com relação à lei de Atis. Acho que, durante essa semana, que se encerra só no sábado, teve um esforço do CalBR de mobilizar tanta produção, como já foi colocado aqui, do que já foi feito nessa gestão, para sensibilizar e fomentar a questão da lei 1188, a lei de Atis, para que ela vire política pública. Então, estão conosco aqui uma série de entidades ao longo, OSCIPs, prefeituras, que estão aqui apresentando as suas boas práticas, também, com o envolvimento aqui do Ministério das Cidades, e cumprimento a Alessandra e Flávio. E, para esse evento, a gente também fez uma grande mobilização para chamar em todo momento esses nossos 75 municípios, o governo do Estado, nossos parlamentares, a universidade, movimentos sociais, as várias entidades, Defensoria Pública, Ministério Público, IFAM, SPU, INCRA, CREA, são algumas das entidades que a gente considerou importantíssimo para a gente sair desse lugar somente das boas práticas. se a gente quer virar política pública, a gente precisa unir todas essas entidades. E esse ano é isso, como já está aqui colocado, a gente está completando esses 15 anos da lei de ATIZ, e a gente tem um peso e uma responsabilidade em torno desse número. A lei garante, todos sabem, a assessoria e assistência técnica a famílias de até três salários mínimos. E isso é para reformar e construir os territórios existentes, em especial. E é um esforço que a gente tem para reunir nesse compromisso de melhorar o nosso chão, as paredes e os tetos aqui das nossas cidades, de forma estruturada e permanente. A gente tem o déficit de seis milhões por necessidade de construção de novas moradias. Alessandra me corrige, porque eu queria marcar essa questão da importância de ter uma política estruturada e permanente, porque eu me lembro, e aí eu posso estar equivocada, você veja aí, mas eu lembro quando o Minha Casa Minha Vida, em 2009, foi lançado, para mim, na minha memória, a gente tinha seis milhões de déficit habitacional. E a gente passou por um Minha Casa Minha Vida, um, dois, produziu quase três milhões de moradia e, depois de quatro anos de desmonte, pandemia, a gente tem um déficit novamente de seis milhões. Então, a importância da gente construir políticas contínuas para a gente conseguir dar um passo, porque o déficit, se a gente não... Se a gente... A política não é permanente, o déficit retorna e amplia. Então, a gente também tem esse déficit que a gente, esse número que a gente está sempre saudando como um mantra para nos trazer um caminho. A gente tem 25 milhões de famílias que precisam reformar suas casas, porque se a precariedade também não melhora, a gente... Essa reforma, ela passa a ser reconstrução de moradia, déficit de nova moradia. Aqui em Sergipe, em especial, acho que grande parte do nosso déficit, ele está em torno da inadequação de infraestrutura e edilícia, ou seja, a precariedade da casa, é o uso de cômodos que não deveriam ser usados como dormitórios, é a ausência de banheiro, telhado, piso inadequado, é a ligação da rede de esgoto. Então, esses são os grandes problemas que a gente precisa enfrentar. E a gente sabe, a gente teve esse esforço para convidar os municípios, e aí conversando aqui com o prefeito dessa experiência que a gente tem. Quando a gente fala de Atis, a primeira coisa que os prefeitos falam é como eu faço. E várias perguntas saem daí. Como eu acesso o recurso, como eu organizo a estrutura administrativa, como que eu faço no meu município. Muitas vezes, os municípios aqui, a gente conhece, mal tem profissional de arquitetura ou de engenharia no quadro do município, muitas vezes, morador do município. O município, muitas vezes, com muita dificuldade, que mal paga a sua folha. Então, são perguntas legítimas e que a gente precisa avançar. Hoje, a gente tem um cenário mais positivo, com o governo federal que, novamente, tem um olhar para a moradia. E essa semana trouxe toda essa vontade de olhar esses objetivos, de trazer a prática de Atis. para quem passou a semana, viu o esforço aqui de a gente trazer essas boas práticas, terem oficinas que olhem como captar recursos, como pensar em um arranjo institucional. É isso, a gente apresentar o que foi realizado do CAL até agora. Justamente, é o conjunto desse esforço que, desde 2017, o CAL tem uma obrigação, cada CAL tem uma obrigação de colocar no mínimo 2% do seu orçamento para ações de Atis. Então, o resultado que a gente viu foram experiências urbanas e rurais, dentro e fora da prefeitura, com o governo do estado, com experiências que a própria ação gera renda para as famílias. então é isso, aqui no estado, e acho que a gente tem essa grande parceria com o nosso prefeito, que todos amam, que aqui no CAL a gente, nossas ações de Atis passou por capacitação, mas em especial para essa parceria na comunidade Portelinha que a gente vai visitar no sábado, a gente usou 11% do nosso orçamento para essa ação, justamente porque a gente entende a importância, é uma parceria com a prefeitura de São Cristóvão, a ONG de Soluções Urbanas, onde a gente vai reformar 10 casas da comunidade Portelinha, e a gente entende que essa experiência vai ser um guia para a política pública de lá e que inspire outras políticas para os outros municípios. Então, entendo que o CAL tem esse papel de fomentar para a gente construir essa aliança para alavancar a lei, a gente tem um estado muito pequeno, esse é o menor estado do Brasil, a gente aqui diz em Sergipe que tem três pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse potencial de proximidade para a gente aproximar o tema, para a gente tirar a lei do papel. Então, dentro desses vários convidados, a gente quer chamar a importância, o IPHAN, a gente sabe que se a gente não melhorar, Maíra, as casas que são tombadas no estado, elas podem cair, além de não ter moradia, a gente também perde nossa memória. O INCRA, a gente sabe que a agricultora e o agricultor precisam da terra para produzir, mas também precisam morar bem. A Defensoria Pública, a gente sabe a quantidade de demanda que chega lá do estado por uso capião e na garantia dos direitos. O governo do estado e as prefeituras têm conhecimento dos seus déficits e as demandas por moradia. O CREA, como nós, a gente sabe como a falta de acesso aos profissionais é o nosso grande nó que a gente precisa avançar e a população de forma geral sobre a urgência para a gente ter o direito à moradia garantido. Então, eu entendo que a gente está aqui porque é esse sentido da importância desse evento, de a gente construir como a Dalva disse ontem, as pontes que nos ligam a esse compromisso de a gente ter cidades melhores e aí a gente coloca o Cal Sergipe à disposição. Então, é isso, gente. Muito obrigada, presidente. E agora, passo a palavra para a presidente do Cal Brasil, senhora Nádia Somec. Eu vou inverter a lógica da saudação inicial e vou, em nome de vocês todos que estão aqui, eu vou saudar mesmo aqui. Ao contrário, vocês é que são os mais importantes. A nossa cerimonialista falou que hoje a gente tinha o objetivo de continuar na reflexão, mas eu quero insistir que a gente está há dois dias na reflexão e vamos continuar amanhã e depois refletindo. A gente precisa de ação, gente. Precisamos de ação. E a gente espera, por isso, eu quero simbolicamente entregar para o representante do governador, nós vamos entregar a carta que a gente está produzindo, mas eu entrego simbolicamente. E para a nossa Isadora aqui, que vai ser a mensageira para o ministro, que a gente quer ação. A gente quer ação, não é, Dalva? A gente precisa de mobilização, a gente precisa de pesquisa, como o IPEA trouxe, para fundamentar a nossa ação, não é ação qualquer, a gente precisa de mobilização, muitas Dalvas pelo Brasil afora, muitos Flávios com várias propostas para as periferias que são potentes, mas que precisam de mais do que a mobilização também do nosso presidente do IAB de Alagoas, que produziu algo que vencemos, não é, turma? Vencemos, vencemos. E aí, eu não preciso entregar para a Alessandra esse folheto, porque ela conhece já a gente, mas a gente quer saber no PPA o quanto que a gente vai levar. Queremos saber. Então, tudo bem que a periferia é potente, é potente sim, como Dalva bem mostrou, a potência da nossa mobilização, mas a gente precisa mais, a gente precisa já de um PAC de nenhuma casa sem banheiro, gente. Estou vendo o povo lá do Rio Grande do Sul, precisamos já, fale isso para o nosso ministro, se ele estivesse aqui, a gente já ia fazer. Tudo bem que tem PPA, que tem processo, que vamos, que vamos, que precisa de muita coisa, mas tem que ser já. a potência do território periférico, precisa de um banheiro na pandemia para lavar a mão, sinto muito, pode ter potência, mas precisa de condições. Então, é isso que a gente quer. Mas, mais do que tudo, nós vamos mandar uma carta para o governador, para os prefeitos e para o governo federal, que a gente precisa de uma política compreensiva, global, que a gente está construindo aqui, com o conselho, que é parceiro, mais que os 23 milhões que a gente investiu, muito bom, mas é pouco. A mobilização da Dalva e de todos nós ainda é pouco. O PPA que a gente venceu, precisa mais, precisamos continuar na luta, gente. Vamos continuar e vamos vencer. Vamos em frente aqui, vamos conseguir mobilizar e reconstruir, porque a gente quer, nós, arquitetos e urbanistas, e arquitetas e urbanistas, queremos melhorar a vida do povo brasileiro. E viva o Brasil! Obrigada, presidente. Agradecemos as contribuições dos membros dessa solenidade e vamos abrir para a manifestação do público. Para contemplar os gêneros, a gente faz a inscrição de um homem e de uma mulher. Boa noite a todas e todos. Eu só queria fazer um registro nesse momento festivo, e saldo à mesa como todos, que no final da minha fala nós pudéssemos ter uma salva de palmas a um profissional que, no final da década de 80 e início da década de 90, foi um precursor da Alva. Ele era arquiteto, formado, militante, de esquerda que enfrentou vários desafios para trabalhar com a gente com quem ele trabalhava e mais gostava, que a professora Maria Elisa citou. Eu me sinto um afiliado dele porque lá naquela época se começou um trabalho contra o conservadorismo, contra uma oposição, contra um conceito que a gente pobre, negra, desassistida, da periferia, não conseguia ter aquilo que todos aqui citaram, direito, direito, que estava lá e ele ajudou isso, ele criou essa lei, a TIS. Então eu queria que nesse momento festivo fosse homenageado o Cláudio Zingel Fritz da Silva, meu afiliado, meu padrinho, a qual eu me sinto um afiliado, que como vereador, eu estava aqui comentando com outra pessoa que depois eu cito, como vereador lá em Porto Alegre começou a desenhar esse trabalho, se implantou a lei a nível municipal, no início dos anos 2000 se tornou deputado federal, sempre com aquele pique dele, lá no Rio Grande do Sul a gente fala guri, então sempre com aquele pique de guri levou adiante e implementou a lei da TIS, que hoje todos nós, e eu fico feliz de ver a nova geração ali na frente, estamos surfando nesse instrumento e que nós vamos levar adiante. Tanto os mais antigos, secretário, e eu já estou quase do antigo também, quanto essa meninada nova que vai adiante. Então, esse legado que o Clóvis Engelfritz, depois o querido deputado Zezel, e eu sentei, tive a oportunidade de várias vezes conversar com eles, desfrutando de uma cachaçinha, que eles adoravam, discutir e continuar discutindo com a mesma ânsia, com a mesma vontade de atender a militância que ele tinha das periferias. Então, eu queria que, no final, se pudesse dar uma salva de palmas ao pai da TIS, que tem aqui como testemunha o Paulo, arquiteto Paulo Soares. Aplausos Sessão Ribeiro! Desculpe, eu vou estender um pouquinho. E esses dois militantes e a testemunha viva que nós temos de todo esse processo, o arquiteto Paulo, que está ali, que é um dos que ajudou a criação do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que hoje se torna também mais um instrumento, presidentas, que nós possamos levar adiante para as políticas, que se torne uma política pública, saiu disso, nessa gene toda. Está ali um descendente do que o Clóvis fez, assim como todos nós somos. Então, obrigado, André, por o presente. É muito emocionante ver o que está se fazendo aqui e eu espero, sim, que os ministérios nossos, todos os nossos ministérios, escutem os arquitetos nos mais diversos programas que nós temos para que nós possamos atingir os mais distintos rincões desse país. Coisa que não foi feita nos últimos anos e que nós possamos ter essas portas abertas. acho que o CAL do Rio Grande do Sul, o CAL-BR, os CAL-UEF, todos que nós temos, estão aqui para ser parceiros e nós temos isso. Então, essa era uma promessa que eu fiz para o Clóvis, que um dia ele me disse, pá, tu pode ir adiante? Não, não vou adiante. Eu só quero deixar claro que eu estou trazendo o recado que uma vez o Clóvis fez para todos e que eu estou repetindo aqui. Obrigado para vocês e boa noite. Boa noite a todos os colegas e todas as colegas. Eu sou Ana Libório, sou arquiteta aqui de Sergipe, trabalho há muitos anos e fiz questão de participar dessa semana, apesar de trabalhar em outro nicho de arquitetura, porque tive a oportunidade de, em 2001, com o Ferrari, a gente fez o lançamento, eu era presidenta do IAB na ocasião, e foi quando teve o lançamento do Estatuto da Cidade, estive com o Zezel no lançamento das metrópoles, da legislação sobre metrópoles, agora aqui com vocês, uma semana deliciosa, estou que nem ela, pinto no lixo, no meio de todo mundo que trabalha com isso, conhece as dificuldades que a gente enfrenta. Agora, eu vim especialmente aqui fazer um pedido, já que tem tantas autoridades aqui reunidas, principalmente você que tem contato com o Márcio Macedo, que tem tanto contato com o nosso presidente, para ouvirem os urbanistas. Nós temos a solução para o problema da habitação no Brasil desde a década de 80, temos os instrumentos todos na mão, Estatuto da Cidade, Estatuto das Metrópoles, as artes. Então, está faltando mesmo é ação, é ação e mudar o olhar. Enquanto o Brasil ficar tratando a habitação popular com conjuntos habitacionais periféricos, nós vamos continuar criando problemas nas periferias. a gente quer acabar com a periferia. A população trabalhadora do Brasil precisa ocupar os centros. Aqui em Aracaju, nós temos um centro todo vazio, vende-se, aluga, não precisa ser especialista, basta dar uma banda pela cidade, e estamos construindo três cidades distantes, que jogam os trabalhadores para morar lá na... nem sei o nome, duas horas para chegar no trabalho. Precisamos acabar com isso. Se a gente ocupar os centros e o governo petista, seria maravilhoso trazer a classe trabalhadora, precisa morar perto do trabalho. Aí a gente ocuparia os centros, acabava o problema de mobilidade, acabava a necessidade de pontos, de viaduto, transporte urbano. Temos que ocupar os centros, principalmente cidades como as nossas, que ainda tem jeito, porque tem os casos insolúveis, Rio, São Paulo, a Salvador está virando segundo o Rio de Janeiro, estou morando lá, agora estou assustada. Tiro, bala perdida, áreas controladas por traficantes que ninguém entra, os Uber. Então, o governo federal precisa parar de olhar para a conjunta habitacional e começar a olhar para a população nos centros das cidades. Aí a gente vai resolver o problema do patrimônio histórico, problema de construção em área de risco. Nós estamos abandonando as cidades que têm todo o investimento público feito nos centros e a especulação imobiliária está dirigindo as cidades para longe, jogando os moradores, a periferia longe. já que é Aracaju, a gente já tem zilhões de problemas que não tínhamos. Quando a gente estava começando a resolver os problemas da Aracaju, vamos dizer assim, regularizada, o Ferrari fez um trabalho maravilhoso quando assumiu a Imurbo em 2001, mandou limpar todos os canais. Agora, 23 anos depois, com tantas leis, tantos documentos, nós estamos criando problemas ambientais para Aracaju, como é enchentes em Aruana, enchentes. Então, precisamos mudar o modelo. Então, era isso. Eu queria que você levasse um recado especial para Márcio e peça a ele para conversar com o presidente Lula para mudar o eixo da política de preservação de ocupação no Brasil. Era isso. Agradecemos pelas falas e pelo rico debate. Para quem quiser saber mais informações sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sigam o CAU Brasil e o CAU Sergipe nas mídias. Informamos ainda que as atividades de amanhã se iniciam às 9 horas da manhã aqui neste auditório. Uma boa noite. Muito obrigada. 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 Obrigada.